E aí tem pressão E aí galera mais um videozinho Mais um carregamento aí Vai vendo Essa máquina aí você já conhece Os outros vídeos aí no canal Os vídeos mais antigos aí Quem assiste sabe Ali sabe trabalhar Galera Desenrolado é ele O brinquedinho da coisa ali É o Vitor Zessei E aqui é pela barreira Não tem isso de tão bacana não Coloca por cima mesmo O brinquedinho da coisa ali Quem sabe Quem sabe sabe Quem sabe faz o mesmo Queria mandar um alô aí Pra toda a galera aí Que pediu nos comentários Porque é muita gente galera Se for falar o nome Todo mundo aqui Vai acabar esquecendo aí Queria mandar um alô aí Pra toda a galera Que comentam nos vídeos aí É muita gente Se for falar todo mundo Se for falar todo mundo Esquecer o nome Aí fica complicado Viu Queria mandar um abraço aí Pra toda a galera aí Agradecer aos 6 mil inscritos Não é? Não é? Agradecer aos 6 mil inscritos O que é isso? 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 Vou dar uma pausinha no vídeo aqui galera Pra não ficar O vídeo não ficar muito longo Se estiver finalizando aí Continua a filmagem Transcrição e Legendas Pedro Negri Vou dar uma pausinha aqui Depois continua aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri